Ah, pelo que parece você quer aprender sobre o ensinamento do Shizun, senão não teria clicado nesse vídeo. Aqui no Santuário Sagrado são os únicos dois lugares onde você pode aprender sobre ele, de forma mais pura e divina, sem nenhum tipo de modificação. Se você quer aprender sobre ele, venha comigo. Aprenda sobre o ensinamento do Shizun. Bom, como o Yasuo é meio que o personagem que tá na capa do meu canal, eu decidi fazer um vídeo muito mais bem trabalhado. E você já sabe muito bem o que eu vou fazer nesse vídeo, se você já viu o último do Aurelion Sol. Eu vou explicar pra você de maneira simples e que você consiga entender o que que o O Yasuo, o Imperdoável, é história com E. Obviamente que o personagem mais odiado do LoL inteiro não era uma pessoa muito boa quando era criança. Obviamente o Yasuo quando era criança é aquelas crianças que você vê no shopping fazendo piti pra ganhar a porra de um boneco do McChill. Então, esse é o Yasuo. E como qualquer personagem de anime padrão, o pai do Yasuo foi buscar aquele malboro que nunca mais volta. Então o Yasuo ficou sozinho somente com a mãe e o irmão dele, Ione. A mãe já mandou o papo reto pro Ione. Manda esse moleque pra lugar onde você estuda pra ele me deixar em paz por pelo menos 30 segundos. O Ione, como um bom filho, levou o Yasuo para meio que a academia ninja onde ele estudava. Foi só ele tirar o olho do Yasuo por 2 segundos, o Yasuo já tava impressionando todo mundo da porra da academia. E o velho queria ensinar pra ele a porra de uma arte muito foda. Porque ele só iria ensinar pro cara mais brabo daquela academia. Obviamente, logo depois disso, o Ione e o Yasuo entraram na fase Shippuden, onde eles já estavam maiores e o Yasuo parou de ser um pouco irritante. Bota em crase esse um pouco, porque só um pouco mesmo. Chegou o fatídico dia. Os caras estavam tentando invadir Ione, onde é o local que todo personagem que você tem raiva ou desequilibrado no League of Legends está enfurnado dentro desse estado. E os caras queriam invadir o local. E falaram, Yasuo, fica aqui. Cuida do velho, nós vai pra guerra. Suave? O Yasuo falou, não, pô, mano. Suave, velho. Pode ir que eu fico aqui com o velho. Foi o Solskara virar a esquina. Virou a esquina, deu 3 minutos, o Yasuo meteu o pé, foi pra guerra. Ficou 40 barra 0, tava matando todo mundo, voltou pra casa felizão. E todo mundo tava olhando pra ele com cara de desprezo. Não deu nem tempo do Yasuo perguntar o porquê que os caras já começaram a desembanhar a espada em cima do Yasuo. Full pistola, porque acharam que ele tinha matado o velho. Já que o velho tinha corte da técnica que só o Yasuo sabia. O Yasuo, como ele era o cara mais pica de lá, ele desceu o cacete em todo mundo e foda-se. E depois ele logo meteu o pé, porque ele tava com medo de alguém querer achar ele de novo. Só que essa pessoa que achou ele de novo não poderia ser pessoa melhor. Porque quem achou ele por último foi irmão dele. E ele teve que matar o próprio irmão. E ele ficou tão triste depois que ele matou o próprio irmão, que nesse exato momento o Yasuo é só um mendigo cachaça. Passiva. O nosso querido Shizun leva muito a sério como a caminhada pode aumentar a sua qualidade de vida. Tanto que com ele funciona isso. Quando o Yasuo tá andando, vai enchendo uma barrinha de mana embaixo da vida dele. Mas o Yasuo não usa mana. Quando essa barrinha se enche, ela troca de cor. E quando qualquer bicho do jogo, campeão ou minion, bate no Yasuo, cria uma barreira de vento que protege ele do dano até a vida da barreira. Bom, eu só lembrei agora, quando eu tava editando, que o Yasuo dá o dobro de dano crítico, mas em compensação o dano crítico dele é cortado pela metade. Foi mal, eu só lembrei agora. Desculpa aí. Qizinho dos Kria. O Yasuo, como um bom samurai ou espadachim, ele utiliza a espada como objetivo principal pra atacar o seu inimigo. E é isso que o Q faz. Ele dá uma espadada pra frente. Se você acertar a espadada pra frente, você pode utilizar de novo o Q. Só que dessa vez ele dá uma espadada com raiva. Com ódio. Só que você não pode demorar muito pra dar a espadada com raiva, senão ela volta pra espadada normal. Se você acertar a espadada com raiva, o Yasuo utiliza as técnicas que aprendeu com o velho e tá com um tornado pra frente. Não, não, esse tornado não o outro. Isso, esse aí. W. Obviamente como o Yasuo, o personagem mais odiado do LoL, obviamente ele vai jogar um jogo que é quase mais odiado que o LoL. Fortnite. E o W dele, ele utiliza todos os ensinamentos que ele aprendeu com o Fortnite pra criar uma barreira à sua frente que protege de qualquer projétil do jogo. Só que no level 1, meio que ela parece as barreiras, as paredes, que os pedreiros aqui do meu bairro sobem, porque de tão pequenininha que é. Mas no level máximo, ela parece a muralha da China, de tão grande. É, como todas as habilidades do Yasuo, tem a ver com o vento, o que o vento faz com você? Ele passa por você. Mas agora esquece isso e só pega o seu óculos de sol, seu protetor solar, porque o Yasuo vai surfar por você. Ele só pode dar um surf por campeão e por minion por vez. Depois ele tem que esperar um pouquinho de tempo pra fazer de novo, já que a nossa Riot pensa um pouco sobre balanceamento. Mas não se engane por isso. Se ele usar o E com o Q, com o tornado, ele só tá com o tornado no teu pé, sem você poder fugir. E se o cara saber usar isso, o cara vai lá na tua base te buscar e ainda volta só usando seus minis. Como qualquer personagem de anime, quando o vilão que ele tá enfrentando está no ar, dá um corte muito foda e fica de costas, o Yasuo muda isso um pouquinho. Quando alguém está no ar, o Yasuo pega a pessoa pelo ar e picota ela como se fosse uma cenoura e dá-lhe uma na cabeça, que a pessoa já cai no chão, quebra os dentes todinho. E quando ele desce, ele dá um dano. Meu amigo, meu Deus, parece uma bomba atômica de tanto dano. E só pra lembrar, o seu tornado e o seu R com o tornado, taca a pessoa no ar. Então se você saber, você já deve ter entendido. Você usa o quê? Taca o cara no ar, já dá o R, bate na cabeça dele, desce full pistola e mata todo mundo. Mas eu recomendo a você, na hora que você usar o R, não usar o R debaixo da torre. Sabe, porque a torre te acerta. Experiência própria.